Desvendando a História As terras da Baixada de Jacarepaguá, elas foram divididas pelo Martinho Gonçalo de Sá, que são parentes do Mendes Sá e do Estácio de Sá. E eram terras que no início havia plantação de cana-de-açúcar, o Brasil vivia no ciclo da cana-de-açúcar. E os dois irmãos, o Martinho Gonçalo, parentes do Estácio de Sá, dividiram toda aquela região. E por isso, inclusive, o Gonçalo de Sá tinha também terras na ilha do Maraguaiá Sul, que hoje é chamada ilha do governador porque ele foi o primeiro governador do Rio de Janeiro. O primeiro produto fortemente plantado na região foi a cana-de-açúcar. Com o passar dos anos, houve um declínio da produção açucareira e os engenhos foram substituídos por fazenda de café. No século XIX, a região da Baixada de Jacarepaguá, existiam 11 engenhos que produziam café. Eram engenhos de cana-de-açúcar que foram transformados para café. O Barão da Taquara surge nesse cenário como dono desses engenhos todos. Depois ele dividiu para alguns filhos, filhas, enfim, o engenho de fora, o engenho novo e assim por diante. Com a crise da produção cafeira fulminense, já na segunda metade do século XIX, as grandes fazendas foram divididas em pequenos sítios. Esse processo teve início na década de 1890. Durante a primeira metade do século XX, a região pertencia ao Sertão Carioca, fazendo parte do Cinturão Verde, que abastecia com gêneros alimentícios as regiões urbanizadas do então Distrito Federal. A partir de 1930, depois de um estudo pioneiro sobre a zona rural da cidade do Rio de Janeiro, feito para o jornal Correio da Manhã, Sertão agora passa a ter a ideia de reserva geográfica e estilo de vida. Na década de 30, a Baixada de Jacarepaguá sofre várias intervenções do poder público. O Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, era o Distrito Federal. E o governo federal, então, realizava inúmeras obras. A Estrada de Arajão de Jacarepaguá, que é a primeira Menezes Cortes, ela vai surgir nesse período, a Estrada de Joá vai surgir nesse período. O processo de eletrificação, do saneamento básico, no chamado Sertão Carioca. É exatamente a partir daí, na década de 30, 40, que a Baixada de Jacarepaguá começa a surgir, começa a modificar todo o seu cenário social, econômico, a partir desse período. Já durante o governo de Carlos de Lacerda, temos o primeiro passo no processo de favelização do bairro, com a construção da Cidade de Deus. Moradores de mais de 30 favelas da Zona Sul Carioca foram removidos para áreas afastadas do centro da cidade. Para controlar o processo ocupacional da região, em 1969, o então governador Negrão de Lima convidou o arquiteto Lúcio Costa para elaborar o plano piloto da Baixada de Jacarepaguá. Bom, na década de 60, o Lúcio Costa, também projetou Brasília, ele vem projetar a Barra da Tijuca, toda a região, o Recreio de Bandeirantes também, com o intuito exatamente de dar isso em um novo centro comercial para o Rio de Janeiro, um polo comercial, um polo econômico financeiro do Rio de Janeiro. Porque se acreditava que na virada do século XX ao século XXI, o centro do Rio de Janeiro não suportaria a quantidade de empresas, a quantidade de bancos, enfim, que se instalaria no centro e que é realmente o que a gente está vendo atualmente. Essa mudança do eixo, do que a gente chama de centro, o centro antigo, o centro histórico do Rio de Janeiro, para a Barra da Tijuca. Isso é algo que a gente está percebendo agora no início do século XXI. O que se viu nas décadas seguintes foi um enorme crescimento demográfico em toda a região. A partir dos anos 60 e 70, Jacarepaguá começou a receber moradores de vários outros pontos da cidade e hoje abriga uma população de cerca de 800 mil habitantes. No programa de hoje, você ficou sabendo um pouco mais sobre essa região tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. E principalmente como ela se desenvolveu urbanisticamente. A gente fica por aqui, nos vemos numa próxima edição do Desvendando a História. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho